E não é que tem gente meio que ligada ao clube de regatas Vasco da Gama, preocupado com o extra-campo e com o esporte? Era só o que faltava. Dá só uma olhada. E ainda tem uma preocupação, tá, o Edton? Porque a gente tem um rival ali, se a gente partilhar, que é o esporte, tá? Sim. O esporte tem uma força forte na CBF, tá? Contratou o Wagner Love agora, né? Não, não tô falando de time não, irmão. Isso aí é... Você tá falando o extra-campo, né? É, 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 é. E infelizmente nós temos um problema sério, né? Que, porra, juízes contra a gente erram sempre. E, cara, então a gente tem que ter... Definir isso o mais rápido possível, cara. Porque o 2020 aí, o esporte foi bem ajudadinho, entendeu? Então a gente não pode... Não pode... A gente não pode hoje, a gente tá numa situação, eu diria o seguinte, não pode dar mole pro azar, amigo. Não pode. É. Não pode dar mole pro azar, não pode, cara. É quanto antes que eu definir essa subida, né? Quanto antes... Eu não sei se vocês entenderam o que o senhor aí falou, né? Cuidado com o extra-campo do esporte. O esporte e a CBF. O esporte é muito forte no extra-campo com a CBF. Irmão, vai tirar onda com o outro, porra. Aonde que o esporte, com todo respeito ao meu clube, que é um clube grande de futebol brasileiro, mas aonde que no extra-campo, no conchavo com a CBF, o esporte vai ter mais força do que o Vasco? Vasco é o time do Rio de Janeiro. Vasco é um time muito mais campeão do que o esporte é, de camisa, né? Ganhou o Copa Brasileiro, Copa do Brasil, é campeão da Libertadores. Irmão, onde é que um... A que ponto chegou o Vasco da gama? A que ponto chegou o Vasco, velho? O Vasco, que já tá começando a ver esporte, Londrina, a ver a galera pelo retrovisor, já começa, ó, a ficar com medo. E aí, começam a especular de que o esporte é forte no extra-campo. Meu irmão, o esporte é um dos clubes mais prejudicados pela mídia do Sudeste e pela CBF do futebol brasileiro, porra. Quem é que não lembra, lá em 1982, quando a bola ficou um metro? A bola ficou um metro dentro do campo. Um metro. E o juiz da época anulou um gol do esporte. Gol esse que eliminaria o Flamengo de uma possível classificação no campeonato brasileiro, cara. O esporte precisava ganhar esse jogo por dois gols de diferença. Ganhou por um gol de diferença, já que o jogo foi 2x1. Mas o terceiro gol roubaram na cara dura o esporte dentro da Ilha do Retiro. Quem é que não lembra de 1987, é onde o esporte, o esporte cumpriu com a regra do jogo. Seguiu a cartilha, né? Seguiu o regulamento. E até hoje, a CBF fica com leve trás. Divida e não divide. É do esporte, não é do esporte. Divida e não divide. A mídia nacional, a grande mídia do Eixo Rio-São Paulo, dizendo que o título é do Flamengo quando o título é legítimo do esporte. Ah, vai catar, Coquinho. Onde já se viu pessoas ligadas ao Vasco, nem que seja a torcida, tá ligado? Especular de que o esporte tem um extra campo forte. Se o esporte passar o clube de regatas Vasco da Gama nessa Série B, entrar no G4 e o Vasco sair, é por competência do esporte dentro de campo e por incompetência do Vasco, porra. Simples. O Vasco não joga nada. Absolutamente nada. Essa aqui é a realidade. O time do Vasco não joga nada. E aí quer extra campo? Que extra campo o quê, companheiro? Tá de brincadeira. O Vasco vai jogar com o esporte, tudo indica, na Arena Pernambuco, na 30ª ou na 34ª ou 35ª rodada. Até lá, muito possivelmente, se o esporte continuar ganhando os jogos, né? A gente vem de uma recente vitória aí contra a equipe da Chapecoense e outra contra a equipe do Novo Horizontino. Recente duas vitórias, né? Estamos embalados. Vamos jogar agora com o CRB, com a Ponte e depois com o Bahia. Depois a gente sai pra pegar o Grêmio. Enfim, vai chegar um momento que o esporte vai jogar com o Vasco. Até jogar com o Vasco, vamos jogar com o CRB, Ponte Preta, Bahia, Grêmio, Nautico, Brusque e Cruzeiro, se não me engano. O oitavo jogo é contra o Vasco. Até lá, daqui a oito jogos, se vocês aí do Vasco não abrirem o olho e começarem a jogar bola, vocês vão ser ultrapassados pelo esporte ou pelo Londrina, cara. Abre o olho, velho. Esse negócio de que é... Ah, tem que tomar cuidado com o extracampo do esporte, que extracampo nada cuida vocês do futebol jogado dentro de campo. O Vasco não conseguiu vencer. O esporte destruído há uns tempos atrás, com o Lisca, aquele maluco, estreando pelo esporte. O Vasco não conseguiu ganhar do esporte dentro do Maracanã. O Maracanã com 60 mil pessoas, o Vasco não conseguiu vencer o esporte, cara. E agora quer culpar extracampo? Pelo amor de Deus, velho. Quer tirar onda? Pelo amor de Deus. Não esquece de deixar like nesse vídeo, de se inscrever no canal e deixar também um comentário, porque aqui é vídeo todos os dias. Tchau, galera. Tchau, tchau.